Desenhando pessoas distraídas na faculdade, parte 2. Eu gostei muito desse negócio de desenhar pessoas distraídas, então eu decidi fazer de novo. Eu encontrei essa menina distraída mexendo no celular e por algum motivo eu sentia que ela não ia sair dali tão cedo, o que era ótimo, porque no último vídeo o cara levantou e foi embora e a gente teve que correr atrás dele pra poder entregar o desenho. Então, com uma vítima escolhida, podemos começar. Quem é dito pra você? Minha amiga Rebeca. Valeu Rebeca, tamo junto. Agora tem que andar muito mais ligado, Daniel. E agora eu sei que o pessoal pode estar me desenhando a qualquer momento do dia. Ia ser bom, né, pô? O pessoal fica pagando pra desenhar, tudo vai nem precisar mais pagar. O que a gente aprendeu nesse vídeo? Não devemos pagar artistas. Agora que o desenho tá pronto, chegou a hora de entregar. Gente, eu amei isso. Que lindo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e me seguir. Valeu?